Mas eu venho nesse lugar com o propósito, todas as vezes que eu entro na presença do Senhor, eu entro com o propósito Há uma responsabilidade de estar aqui nesse altar, há uma responsabilidade de falar o nome de Jesus E eu não posso vir e voltar sem ver o Senhor trabalhar Mas é algo que Deus tem que trabalhar, não é algo que eu tenho que querer Eu gostaria de orar aqui por pessoas que entenderam que precisam se levantar e se posicionar Que precisam se fortalecer, que querem, que querem Pessoas que sabem que tem um chamado, como você tinha um chamado Sabe por quê? O inimigo ele apenas influencia, ele te lança um desânimo para você não ler a Bíblia Ele te lança um sono para você não ler a Bíblia Ele te enche de coisas, pode vir aqui para frente Ele te enche de coisas Só que a gente quer atribuir tudo ao diabo Só que a escolha é nossa O dia que você se levantar e posicionar, acabou Você não está na pior porque o diabo fez o que fez na tua casa, fez o que fez no teu ministério Não é o diabo que manda na tua vida, não é o diabo que manda na tua casa É você que tem a opção de escolher Se levantar O inimigo quer entristecer e quer parar aqueles a qual Deus chamou Quer colocar medo, quer colocar insegurança Às vezes o seu ministério fica travado Porque você fica olhando para os filhos, olhando para o casamento Olhando para o pastor, olhando para a liderança E existem coisas que o inimigo coloca que nem é Coisas que o inimigo infiltra na nossa cabeça O esposo não está nem pensando naquilo Você está ali A liderança não está nem pensando naquilo E você está presa, nem medo, nem medo, nem medo Coloca a mão no teu coração Eu creio que o Espírito Santo de Deus Vai trabalhar para arrancar o medo, a insegurança, o desânimo, a dor, a tristeza Eu creio na obra que o Espírito Santo vai fazer Para tocar Para voltar Tempo de intimidade na tua vida Ao tempo de jejum Ao tempo de oração Ao tempo que você falava em línguas estranhas E sentia o gozo, a presença Ao tempo Que você não estava preocupado com a honra Que você não estava preocupado com o que eu falava Mas ao tempo E me indicava Vai, me canta Que você agarrava a promessa A ele agora Glória Pra sempre Amém Senhor Jesus, começa a tocar Do alto da cabeça A planta dos pés Rebadacaias Eu repreendo palavras de maldição Eu repreendo, Senhor Oração contrária Rabadacalabadarabai Decanta Senhor, palavras que chegaram Feriram Machucaram E fizeram essas mulheres estacionar Fizeram, Senhor Essas mulheres desacreditar Desacreditar Porque aqui na frente Tem gente que desacreditou Tem gente que cansou Tem gente que foi palavra Narabadahas Ribidecanta Tem gente que preferiu ficar no canto Remaias e não se envolver Só que o que o Senhor está fazendo aqui É muito lindo Porque Ele está curando o interior Quando a gente libera o nosso coração Quando a gente libera o coração Ele trabalha Quando a gente aquebranta o coração Ele trabalha Eu vou abraçar algumas pessoas Que Deus vai curar Eu profetizo, Pai A Tua filha vai se levantar A Tua filha vai concretizar Aquilo que ela começou Não vai ficar nada pela metade Tira o cansaço Tira o medo Tira a frustração E tira a decepção Aleluia Senhor Jesus Cura a Tua filha Cura, Senhor, o interior dela aí Senhor, eu lavo o interior dela Filho, eu tô lavando o Teu interior Tem feridas abertas Tem ferida exposta Essa semana não foi fácil Tu falou que não pisaria o pé aqui em Dakar Abai de couva E piada emai de casa Mas o Senhor está dizendo Le manabai de canta Re bae de casa Eu tô remanai de canta Tirando tudo aquilo que o inimigo tentou lançar No Teu coração e na Tua mente Filha Tu és amada Tu és querida Toda mentira do inferno Re biai de canta Eu repreendo aí agora Eu anulo aí agora Re ba da caia ba E te canta Filha, não para É tempo de marchar É tempo de fazer É tempo de ir Re ba da caia ba E te canta Eu tô te revestindo Eu tô te revestindo Quem tá aqui na frente Abraça quem tá do teu lado aí Eu não consigo orar pra todo mundo E abraçar todo mundo Abraça quem tá próximo de você Abraça quem tá próximo de você Vamos Repete assim comigo Ele fala assim Senhor Jesus Eu deixo A negligência A omissão A dureza de coração Tudo aquilo Que impedia O Senhor Me levantar Me posicionar Então hoje Eu me posiciono Me levanto Diante da Tua presença E te peço Me renova E me enche Porque hoje Eu saio deste lugar Decidida E diferente Pronta Pra fazer A Tua vontade Senhor pode Senhor pode te encher Agora Abraça quem tá do teu lado Agora por ele Senhor Manda cala Pai De canta Senhor Manda Tua glória Senhor Manda o Teu poder Senhor Manda o Teu Renova Senhor Senhor E vai De canta Renova Senhor Os dons espirituais Renova Senhor O Teu poder Renova Tua presença E você vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Senhor Senhor Enche da Tua presença Senhor Enche do Teu poder Senhor Enche da Tua graça Senhor Enche da vida Acabando Não vai De canta Mais difíceis Que Ele mais te vê Pode chamar esse nome Que Ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas Tu passares Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar atravessou E o nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou O hino de vitória Eu quero ouvir um barulho De glória Eu quero ouvir um barulho De glória Eu quero ouvir um barulho De adoração Eu quero ouvir um barulho De louvor Eu quero ouvir um barulho De um coração Quebrou Amém. Sou eu que te encho do meu poder. Estou eu descendo. Uma unção de Rebiás sobre a tua vida. Tu Rebiás te canta. Rebiás é tocada, visitada. Eu curo. Eu curo. Eu curo. O rabada caia. Rebiás. Sobre a tempestade eu vou. Arei sobre as águas tu. Também és teus. Pois sei que és teu. Que és teu. Sempre vão amar. Seguindo o fim. E sobre a tempestade eu vou. Arei sobre as águas tu. Também és teus. Descansarei. Pois sei que és Deus. Descansarei. Pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Vontade. É Deus nos céus e da terra. Descansarei. 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 Poder. Descansarei. Ser visitados. Deus. Ó Pai com sinais, com prodígios, com dons, com libertação, com salvação. Aleluia. Aleluia. Você. Para. Você precisa entender. Você vem num evento como esse. Para ele trabalhar na tua vida e na tua história. Lá caia riapaias. Venha pra dar o seu favor Venha dar pra ele a sua adoração Aleluia